Isso, vamo, vamo, vamo Isso, vamo lá Não, quase que eu explodo essa porra Nossa, eu traí Mas seu filho da mãe, você tá indo pra lá? O que você tá fazendo, cara? Que pariu, agora você vai pra lá, né, seu desgraçado Agora que eu explodir, né, vamo Será que eu posso matar ele? Não, não é uma boa ideia, não Oh, tá fugindo Ih, não é uma boa ideia Cacete Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mais gente, mais gente, vai pra lá Não vim pra cá, seu desgraçado Lá se foi o meu stealth Lá se foi o meu stealth Seus filhos da mãe Vocês não fazem o que eu mando vocês fazer, porra? Agora eu vou ter que gastar vocês no tiro Porra, velho Porra, velho E aquele grandão ali, eu não sei o que aquela porra faz, tá vendo? Pronto, desisto Pronto, desisto, vou embora Ih, vou pegar esse explosivo aqui Isso, vem cá grandão Vem cá, vem cá Isso, isso Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai Isso Maravilha O que que é isso? O que que foi isso, cara? Tá Agora eu vou me esconder deles Fingir que nada aconteceu Exatamente, eu tô fugindo Tô fugindo Tô fugindo, cara Preocupa comigo, não Não sei se vai dar certo ou não Acho que eles vão me ver dali É, eles tão atirando em nada ali, velho Eles não viram Acho que eu tô ali Vou dar uma volta aqui Isso Isso E a gente volta pro Stealth Como se nada aconteceu Os caras atiram no nada Só tem 3 maninhas ali Nem precisei atirar Maravilha Ih, cara Ai Pfff, não é o jeito, né? Ah Pfff Nem precisei dessa porta aqui E eles tão vindo aqui Será que eles sabem que eu tô aqui? Ou eu automaticamente Como se eu tivesse no Stealth de novo Acho que não Não tô conseguindo enxergar direito Pra onde é que eles tão olhando, tá ligado? Preciso de uma câmera Não Não, velho Que eu vou com pressa nessa porra Eu faço merda De preferência Eles ainda tão bem ocupado ali Olha o cara indo lá Ah Foda-se, vamos embora Vai embora então Que eu vou aqui de boa Tá A minha empilhadeira Certo Subindo Nem sei se tem mais caro por aqui Tá ligado? Nem sei o que que é aqui Acho que é aqui, né? Acho que não Uh! E onde é que é essa porra? Acho que eu subi demais Tô subindo mais ainda Tô subindo mais ainda O cara que saiba que eu tô aqui Olha isso Oxi Tamo de boa, tamo de boa Será que não tem ninguém aqui, velho? Eu não sei não, hein Eu não sei não Eu não quero Ah Ah, eu tô aqui Tá, entendi É... Tá, vamos entrar agora Nada O computador Eu posso hackear as câmeras pelo computador Peixe contou O que é isso? O que é isso? Prazer em conhecê-lo Aqui é, né? Você está tentando me trair? Eu te trouxe a garota do Pierce A garota, sim Eu te disse para não ir atrás da criança Você achou que eu ia te pagar mais? Agora você complicou as coisas Quem é esse cara atrás de mim? Você mandou ele? Eu não mandei ele Mas eu devia ter te avisado sobre o Aiden Você tem que me ajudar Eu vou contar pra ele o que eu sei É exatamente por isso que você não sabe nada Ele não vai ficar feliz quando descobrir Porra, o que eu faço? Tudo o que puder Boa sorte Aí rapaz Onde é que esse cara está? Seu filho da puta Seu filho da puta PSONA VOU MEU Eu matei você já, só eu não devia estar aqui Onde é que ele está velho? Onde é que ele ta? Olha, os caras ainda apareceram do nada Vou passar por eles Não sei porque eu estou indo por aqui Mas... É, eu não devia ter vindo por aqui, não faz sentido É uma porta bem ali Pô, você está de sacanagem que não tem um carro aqui Eu acho que o cara está indo... Nossa, não é tomada Não tem um carro interessante Zero É, não, sei lá, acho que eu fiz alguma coisa errada Puta que bora Estou achando que não tem ninguém aqui Dessa vez Aqui o carro, velho, lógico A pilhadeira foi pior do que eu imaginei Foi de primeira? Oh, louco Eita, quase confuso Ele vai pegar outro carro? Eita, difícil Ele vai ser direto Caralho, quem são esses caras? Isso deve arruinar o dia deles Isso deve arruinar o dia deles Mesmo lugar de outro deles Para saber isso, vamos continuar Alguém aí, vê ele? Caralho, longe esse círculo, hein? Pronto Fuga bem sucedida Não tenta me fuder ainda Fui bem claro Fique longe do Jackson Pois é Sobre isso Um dos meus empregados ficou um pouco zeloso demais Seu sobrinho não está no meu radar Mas você saiu dos trilhos de novo Põe a minha irmã no telefone Olha só você Acha mesmo que tenha algum controle por aqui? Você só vai falar com a Nikki quando tiver algo útil para me dar Siga aquele endereço de IP e aí a gente conversa Você só tá me fazendo perder tempo agora É onde? Demi me conhece muito bem Aqui Olha o Vest Travel Ah tá ali meu Sabe exatamente como vou reagir Vamos ver o que ele vai falar Já devia estar planejando isso faz tempo Ele sempre vai longe demais Vai machucar a Nikki se não conseguir o que que é Agora eu vou jogar o seu jogo Eu vou seguir o endereço de IP Encontrar um caminho através dele Então vamos Vamos ver se eu consigo fazer Fast Travel mesmo com Tem que ter um meio de resolver isso Demi é puro ego, ele precisa dessa vitória Ativou Vou encontrar esse segundo hacker e ele vai soltar a Nikki Se eu acredito nisso? Não importa No momento eu não tenho outras opções Colateral Colateral Vamos lá Filho da puta Maldito trabalho, Merlot Muito bem, Damian Vamos ver se você esqueceu alguma coisa Bem ali Quando que ela chamou? Tô com muita coisa na cabeça É É Assim que a gente vai ouvir ela Eu não sei, o arquivo está corrompido Sabe como fazer o vídeo funcionar? Não dá pra consertar Precisaria do original Estou fazendo uma busca no seu acesso ao CTOS Era sobre isso que queria conversar com você Olha, acho que ele não sabe sobre isso Ele teria se gabado, conheço ele Quem teria se gabado? Ela pode ser uma pista Ou não Preciso estar um passo à frente dele Está encrencado Endereço de IP É, ele me deu isso Pode descobrir pra onde isso vai? O que é tudo isso? Eidan Responda Não vou fazer nada antes que... Ele a levou, Clara Ele... ele tá usando minha irmã como garantia Oh, não Aquele que rastreamos? Sim Damien, Damien Brinks Eu... Não posso te ajudar Preciso ir Nos falamos depois, tá? Quando você tiver terminado Vem aqui O que aconteceu? Tão visão Tá meus ouvintes Caralho Oh, sim Cheguei Estou usando aqui, né? Caralho Tá bom Headshot Onde está o seu carro? Por aqui Olha esses caras Por ali, na sacada Ah, nessa cara Posso usar isso aqui? Um cara ali Ah, filho lá Não mais alguém Só esses dois Ah, não tem nada Ah, dá para exprimir Entender a cara A cara vem ali Ah, já não adianta E aí A sensação com todos os vídeos Dessa playthrough de Watch Dogs Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adicione os favoritos Se você quiser mais vídeos Como esse de Watch Dogs Inscreva-se no canal Para você receber todos os meus vídeos No seu e-mail É só clicar nessa rodinha Do lado E depois Colocar Envie-me atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos No seu e-mail E por último Me segue no Twitter Arroba BranderlineSpectro Para saber os próximos vídeos Que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou